Uma boa alimentação como aliada no desenvolvimento escolar. Realidade nesta escola da Rede Pública de Brasília. Ela oferece o ensino infantil para os pequenos. Junto com atividades em sala de aula e brincadeiras, a garotada se alimenta com a merenda oferecida de graça, que faz parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O Eduardo tem na ponta da língua o que ele mais gosta. Eu gosto mais de sopa. Para preparar a comida diária, a merendeira segue uma receita. Primeiro é ter o tempero correto, que você possa usar. E segundo, também não é só cozinhar, que tudo que você faz com amor, tudo vale a pena. A preocupação com a alimentação saudável é compartilhada pela diretora da escola. Quando a gente trabalha com alimentação dentro de uma escola, a gente tem que ter esse cuidado com o que a criança pode comer, o que é adequado ela comer. E quando ela vai olhar para a comida, muitas vezes, e não vai gostar, isso é natural. E é aí que entra a nossa criatividade, né? Como no Jardim de Infância 2 de Brasília, o Programa Nacional de Alimentação Escolar está presente em mais de 160 mil escolas públicas de todo o país. Neste ano, o programa completa 63 anos. Coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, todos os dias são ofertadas 50 milhões de refeições para 42 milhões de estudantes da educação básica. No ano passado, depois de sete anos sem reajuste, o PNAE aumentou em 20% o valor médio dos repasses feitos pelo programa a estados e municípios. E para este ano, estão previstos mais de 4 bilhões de reais em investimentos. Para que os estados e os municípios recebam os recursos do governo federal, eles precisam necessariamente ter constituído na sua esfera um Conselho de Alimentação Escolar. No Brasil, nós temos hoje mais de 80 mil conselheiros que acompanham a execução do PNAE. E aí é o controle social trabalhando diretamente em prol da política pública.